Pensa bem se a opção do componente que tu vai colocar, a decisão de pôr componente X ou Y é por necessidade ou porque todo mundo está fazendo, tá bom? Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e sextou com o S de vamos descascar mais 5 bicicletas aí, né? Começando, ah não, esqueci que agora eu não critico mais, né? Mas então vamos elogiar aqui mais 5 bicicletas, né? Começando pela bicicleta do Eduardo Silva, ele tem uma Absolute Wild Boost, transmissão fechada no Deore M6100, olha só, câmbio, trocador, corrente e o cassete, aí é bonito. Olha que bacana! Cubo ARC MT009 Boost, pé de vela SLX 700 com coroa 32 dentes, pedal, plataforma, suspensão Santur Raidon 32mm com trava no ombro e não é Boost, é 15x100. Que pena, se bem que não faz diferença na prática, no uso. Galera, Boost assim, ó, ou pra 28 raios, né? Rodas Aro 29 com 28 raios são um pouco mais moles lateralmente, então o Boost faz o guarda-chuva da roda ficar mais aberto, deixando ela mais rígida. Ou pra aro tibre de carbono, que por si só, né? O carbono é um material mais flexível do que o alumínio, então ele vai ceder um pouquinho mais, então o eixo Boost ali, né? Abre mais uma vez o guarda-chuva, deixa a roda também mais rígida. Pra aro de alumínio, galera, assim, 32, 36 principalmente, né? Mas aqui que é 32 furos, não tem necessidade de ser Boost, assim. Claro que é bom, né? Principalmente no quadro que entra outras questões, como comportar pneu mais largo, né? O clearance maior e tal. Mas na suspensão dianteira, sendo eixo 15 milímetro, tá top demais. Freio Shimano MT410 com discos RT 56, 160 milímetros. Mesa Caloi Uno 80 milímetros, ultralight com 17 graus negativo aí, haja frio, né? Na mesinha. É um biker mundo, né? Eu subentendo que todo mundo que usa Caloi Uno é biker mundo. Nem sempre é, mas eu acredito que seja. Ou seja, Guidão Tussique Tibre de Carbono 760 milímetros, Manopla Absolute, Canote Tussique Carbono, Selim Tussique Pro 143, a gente de vez em quando mostra esse Selim aqui com oferta, né? No primeiro comentário fixado. Calma, já te mostro de hoje, calma, não seja EP. E os aros são Visan Strike Pro com pneus Race King 2.20 Continental, né? Na frente e atrás. Peso da bicicleta, 12 quilos e 100 gramas. Alguma recomendação de upgrade, Júnior? Não. Não, basicamente assim, acho que tá tudo certo, né? Na verdade, ó, algumas dicas de upgrade que eu dou são baseadas mais na minha concepção do que realmente no teu uso. Porque, por exemplo, eu não colocaria Race King na dianteira. Eu também. Claro, ah, Júnior, é bike só pra estradão. Pô, aí tende a ficar bom, né? Tende a funcionar. Mas gripe na dianteira sempre é importante. Pra evitar que a tua bike saia em curva, né? Pra evitar que a tua dianteira escape e tal, que é bem perigoso. A traseira escapar pode acontecer, obviamente. Mas não é tão perigoso quanto a dianteira. Porque a traseira, a bike sai de lado, assim, tu aí às vezes consegue recuperar. A dianteira, meu amigo, perdeu a dianteira, é difícil, viu? É difícil. Então, eu não faria isso. Mas não significa que tá errado. Não significa que tu tem que trocar. A bike é tua. Ela está coerente. Ela está correta. Ele bota aqui, ó. Próximo upgrade, irei de pedal Clip Look X-Track. E colocar um disco RT56 de 180 na dianteira. Cara, eu não acho que seja necessário de 180 na frente, tá? Acho que tua bike com 160 tá ok. Porque é uma bike intermediária. Claro que disco maior aumenta a potência de frenagem do freio dianteiro. Que é importante, etc, etc. Mas lembramos que tu tem um pneu Race King na dianteira. Então, se o teu freio for muito potente, tu vai perder a aderência do pneu no solo, né? Porque é um pneu feito pra rolar. Um pneu feito pra realmente ter baixa aderência. Pra que ele tenha baixo atrito, baixo arrasto na rolagem. Então, eu ficaria com o disco do jeito que tá, né? Mas, ah, Junior, quero botar. Tudo bem, dá pra colocar. Tudo certo. Mas eu não colocaria. E o pedal Look X-Track, sensacional. Cara, parabéns tua bicicleta. Não tenho o que criticar. Porque, assim, ó. Uma coisa, só pra salientar aqui. Não pra ti, Eduardo, mas pra todo mundo que tá aqui assistindo, tá? O cockpit Tussique, ele não é ruim. Ele é bom. Só que pra uma bike mais de trilha, eu não tenho indicador porque tenho visto alguns problemas. Não problema, assim, puxa, tava andando, quebrou. Mas o cara tomou um tombo e o guidão partiu. Tombo não muito forte. O guidão fissurou em um salto, sabe? Isso é complicado. E a própria Tussique diz no site dela, no site dela, no AliExpress, se não me engano, que esse guidão é feito para maratona. Maratona. Maratona, a gente sabe que dependendo da maratona é um uso intenso, mas subentende-se maratona como estradão. E aí, nesse caso, tá tudo certo. Beleza. Vamos para o próximo, né? O próximo aqui é o... Moisés. Felipe, de Blumenau, Santa Catarina. Saudações, catarinenses, ao amigo catarinense, né? De Blumenau. E ele também tem um Absolute Wild Boost. Olha, só será que o Hava Cave vai perder o posto aí de quadro mais popular do Brasil para o Absolute Wild Boost? O que é isso? Olha, se depender de mim, vai. Porque é um quadro bem mais interessante. Geometria não é tão boa, né? A gente viu no vídeo comparativo. Mas é mais interessante. Assim, é um quadro mais atual, podemos dizer assim, né? Mas vamos lá. Suspensão RockShox Juit Silver TK 120mm. Errou. Bah, cara. Por quê? Felipe. 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 Não... Felipe, olha só. Vou te dizer pra ti e pra quem mais tá ouvindo. Pensa bem se a opção do componente que tu vai colocar, né? A decisão de pôr componente X ou Y é por necessidade ou porque todo mundo está fazendo, tá bom? Por quê? Absolute Wild Boost não funciona direito com 120 de curso. Eu não acredito no que eu ouvi. Isso é uma artimanha do mercado pra tentar deixar a geometria da bicicleta aparentemente mais race. Eu não tô falando da Absolute, tô falando de outras marcas principalmente. E aí quando tu analisa o restante da bicicleta, que não seja apenas a caixa de direção, tu vê que tá tudo cagado. Vamos descobrir. Porque não é só, ah, só aumenta a frente, abre um pouco o ângulo ali. Não é bem assim. E galera, já aproveita, te inscreve, que se tu não for inscrito, né? E porque assim, ó. Essa questão de suspensão 100 e 120 tá dando polêmica. Tem muita gente dizendo de forma errada que não muda nada. Ah, Júnior, mas aí assim, ó. O SEG da de 100 é 10%, então baixa 10 milímetros, vai ficar 90. O SEG da de 120, eu coloco 20%, aí vai ficar praticamente igual. Aí eu te pergunto, beleza, né? A altura ali vai ficar praticamente igual. Então não vai alterar a geometria inicial. Mas então por que botar 120? Ah, pra diminuir não sei o que lá. Não é assim que funciona na prática. E eu vou fazer um vídeo sobre isso, dois vídeos. Um mostrando a matemática por trás da coisa, falando como engenheiro. Pra quem não sabe, eu sou engenheiro, tá? Engenheiro formado. E também um vídeo testando. Vou pegar uma bicicleta que é feita pra 100 milímetros. Usá-la com 100 milímetros. Depois trocar a suspensão. Botar de 120 que eu tenho, né? E aí refazer esta rota com a suspensão de 120. E vou passar pra vocês a minha impressão real. Não é porque eu falo que não funciona que eu vou dizer no vídeo o tempo inteiro. Ah, essa bicicleta ficou uma porcaria. Meu Deus, galera, que coisa horrível. Ah, eu acho que eu vou andar a pé. Se eu sentir que tá ok, eu vou dizer, ó galera, não é o indicado, mas aqui funcionou, né? Então, presta atenção. Funcionou pra minha experiência, digamos assim. Então, te inscreve para não perder este vídeo. Mas vamos continuar aqui, né? Guidão, VivaTec, 660 milímetros. Mesa FSA Afterburner de 110 milímetros. Jesus Cristo. Canote Tussique de carbono, mais uma vez. Selinha Absolute, Athletic Foam. Suporte Cramanhola, GTS. Câmbio, trocador, pé de vela e o cassete. Deore N6100, olha só. Coroa Sledgehammer 34 dentes, que é uma coroa muito, muito top. Cara, é uma das melhores coroas que vemos no mercado. E muito cara, né? Tá falando da Elite. Então, assim, pra quem pode pagar, vale a pena. Corrente provisória Isran 12V. Antes aqui, nossa, chegou o meu coração, agora deu uma tropeçada. Mas ele... Ah, só um segundo, deixa eu tomar um fôlego aqui. Ah, minha corrente quebrou durante uma prova. E só tinha essa no momento. Alô? Não, aí, tudo bem, Felipe. Beleza. Esse tipo de coisa, galera, é importante. Porque assim, ó. Se ele pega um grupo de óleo e bota uma corrente Isran SX, ele fez cagada. Se a corrente dele deu problema e ele tá usando uma SX pra não ficar sem bike, tá tudo certo, né? É tipo carro com step. Uma coisa é ter um carro com roda aro 17 de liga ali, pneu 215, né? De largura. E ficar andando com uma roda aro 13 de ferro. Outra coisa é, não, meu pneu furou, eu tô usando step. Ah, aí faz sentido, né? Agora, enfim, vamos continuar aqui. Pedal Zerai ZP108, ele bota indicação do canal. É mentira! Aqui não sei, porque eu não me lembro de indicar pedal Zerai, que é Chinese Democracy, né? Talvez, o Felipe, ele é membro do canal, tá? Então, talvez tenha sido indicação do grupo dos membros, né? E ele fala que, mas tudo bem, não acho que seja ruim. Acho que é tipo velgo, assim. Freio Shimano MT501. Discos RT26. Arabsolute Prime com tubeless. Cubo Couser CM490 Pro. Raio de inox. Pneu dianteiro Michelin Forte C 2.25. E o traseiro é um Kenda Booster Pro 2.20. Meu Deus, que agonia! Mas funciona, não tem problema, não, tá? É só agoniante, mas funciona. Peso aproximado com pedais 12.3 kg. Eu boto, ainda não pesei com essa suspensão. Não sei o que tinha antes, né? Mas então, enfim, 12.3, 12,5 kg aí. Cara, a bike, assim, ela tá certa, tá tudo ok, né? Tirando a corrente que é, só pra deixar bem claro, né? Tirando a corrente que é provisória. Depois botar uma KMC-X12 ou uma Deore ou uma SLX, enfim, corrente Shimano, né? Vai ficar 100%. E, cara, a suspensão de UD é assim, ó. Quando eu falo que não funciona, significa que a bicicleta, né? As bikes Hardtail, né? Elas são 99% feitas para uso geral, uso misto. Então, tu vai descer, tu vai andar no plano, tu vai escalar, tu vai fazer de tudo. E a experiência de uso tende a ser igual em tudo. Com a suspensão de 120, a tua bike fica muito melhor pra descer, fica um pouco amarrada no plano e fica muito pior pra subir. Então, tu dá um direcionamento pra tua bike. Ah, Junior, eu só faço XCO, quase não tem escalada quando tem muito curta, então eu consigo compensar. Então, a 120 pra mim fez sentido. Beleza, não tô dizendo aqui, tem que tirar essa suspensão. Eu só quero deixar bem claro pra quem tá assistindo aqui e tá em dúvida entre 100 e 120, que a tua bicicleta, muito provavelmente, vai ficar comprometida em escalada, optando por 120 milímetros de curso. Então, se tu é um cara que, assim como eu, não é bom em subida, tem uma região de bastante serra e etc., evita 120 de curso. Beleza? Vamos ao próximo aqui. Galera, até agora quase não teve erro, né? Vamos ao próximo aqui. Já te inscreveu? Eu vou te ensinar a participar agora antes que eu esqueça. Primeiro de tudo, tá? É inscrito, né? Te inscreveu. Uma coisa interessante, tá? Pra mim te fomentar a se inscrever, caso tu ainda não tenha se inscrito. Quando a gente chegar em 100 mil inscritos, eu vou sortear uma bicicleta intermediária premium. Já temos o quadro, tá aqui atrás de mim. Falta suspensão, falta um monte de coisa, vou comprando aos poucos e vou mostrando aqui, tá? 100% de graça. Então, chegamos em 100 mil inscritos, sorteio a bicicleta de graça. Júnior, de graça. Não vai ter rifa, nada, porque rifa aqui não tem. Aqui o canal, ele é gratuito. Ah, Júnior, o clube de membros. O clube de membros é uma forma de a gente conseguir ter um contato mais íntimo, mais próximo, porque tu entra no grupo dos membros lá do WhatsApp e a gente conversa direto. Não tem como eu fazer um grupo de membros, aliás, um grupo do WhatsApp, com 70 mil pessoas. Então, tem os membros e os membros têm acesso ao grupo. Nem todo membro entra, fica a critério de cada um, mas tem essa possibilidade. Além de passar à frente na fila do bike dos inscritos, né? Que, como eu ia dizer, o e-mail é o bikemundojr.com, passou aqui na tela e está na descrição do vídeo. E aí, no assunto, tu bota bike do inscrito, fila de espera está em torno de 11 meses, ou bike dos membros, onde a fila de espera está em 40 dias, tá? No corpo do e-mail, tu vai te identificar de cidade onde tu mora e vai descrever a tua bicicleta. Quanto à foto, não tem erro, tá? A foto, por exemplo, ali do Felipe, né? De Blumenau, da Absolute Wild, é uma boa foto. Mas a foto do Eduardo também é uma boa foto. Porque a gente quer ver a tua bicicleta. Quanto mais fácil ver os detalhes da tua bicicleta na foto de lado, melhor. Feito tudo isso, é só aguardar que a tua vez vai chegar. E antes da próxima bicicleta, calma, eu falei que ia ter oferta, né? No primeiro comentário fixado aqui do vídeo, tem esse link de corrente YBN de 10, 11 e 12 velocidades com 60% de desconto. Galera, tá absurdo, assim. Eu comprei essa corrente, a alfândega segurou ela faz 10 dias e até agora nada. Eu acho que eles estão testando, né? Pra ver se ela realmente é boa, antes de me mandar. Mas é uma corrente boa, tá? A YBN é uma corrente legal. Então, pra ti que tá buscando uma corrente nova aí pra tua transmissão, tá? É uma excelente oportunidade. Até assim, jura, minha corrente ainda não tá 100% gasta. Dura mais um pouquinho. Cara, aproveita a oportunidade de compra, porque 60% de desconto não é toda a vida que aparece, né? E a YBN é uma excelente corrente. Então, pra ti acessar essa oferta, é só ouvir no primeiro comentário fixado. Agora sim, a próxima bike que a gente só vai elogiar é a do Ednilson, de Curitiba, Paraná. Saudações paranaenses ao amigo curitibano. E ele bota aqui, ó. Montei essa bike peça por peça para ir e voltar do trabalho. O uso dela é mais urbano, mas às vezes pega estradão com os amigos. Então, basicamente, qualquer bike serve, né? Assim, bem sinceramente, não tem muito mistério pra funcionar, né? Porque é o uso mais básico que existe. Quadro Sense Impact Pro 6061 T6 2018 com Smooth Welding. Olha só, tinha solda lisa. Não tem mais. Não é solda lisa. É meio lisa, né? É. É meio Smooth Welding, porque Smooth Welding é a da Soul, que é toda escondida. Arovisão Extreme Pro com rádio inox. Pneu Kenda Aptor 2.10 com câmera. Falei errado. Câmara, né? Suspensão RockShox Jude TK 100mm. Frame T200. Discos RT 56 de 160mm. Guidão ITM XX7 700mm. Mesa ITM XX7 100mm. Canote ITM XX7 400mm. Céline ITM XX7. Velo GT. Manopla Absolut NBR 2. Pé de vela Deore M590 com coroas de 44, 32 e 22 dentes. Trocador Deore M6000 de 3x10. Câmbio traseiro Deore M593 de 10 velocidades Shadow. Câmbio dianteiro Deore M610. Ah, Zera, é difícil, né? Identificar, porque olha só. M6000, M593, M590, M610. Tudo é Deore, cara. Só bagunça. Por que a Shimano não fazia M6000 e acabou, né? Agora é, né? M6000, M600. Se bem que tem XTR M900, M920, M922, M901. Difícil, tá? Difícil. Shimano, olha, é complicado, viu? Cubo, Shimano, Deore, M525. Olha só, cara. K7, Deore, XT, M771, 1134. Corrente Shimano HG95, 10 velocidades. Pedal Velg. E o peso da bicicleta, 14,3 kg. Cara, pesadinha, viu? Mas bike boa. Bike bem montada, bike bacana, tudo bem coerente, né? Acho que tá legal. Pra esse uso de estradão e urbano, não tem o que melhorar. Dá pra ver que ele botou a mesa bem positiva, pra ter uma pegada mais conforto. Cara, eu imagino que essa bike deve estar... Atendendo 100%. Sim, sério, não tem... Cara, eu vou dizer o quê, né? É uma bike 2018, é uma bike que é over, cabeamento dá pra ver que é externo. É uma bike básica, só que é uma bike bem construída. Então, galera, muitas vezes assim, ó, não é porque a bike é básica que ela é ruim. É verdade. Assim como não é porque um componente é melhor, o componente B é melhor do que o A, que o A é um componente ruim. Então, a gente precisa saber diferenciar isso. Eu sei que às vezes aqui eu faço bastante piada, bikes inscritos, a gente tá aqui mais pra se descontrair mesmo e aprender com um pouco de humor e tal, né? Do que ficar dizendo, não, isso aqui tu fez errado. Veja bem, isso aqui funciona melhor com isso aqui. Não, eu prefiro dar uma zoadinha assim. Mas é que não tem o que criticar. A bike tá sensacional, cara. Ah, daria pra fazer diferente? Daria, mas pra quê, entendeu? Ah, mas e se ele botasse um 2x10? Pra quê, meu amigo? Deixa assim, tá funcionando, tá bom, entendeu? Única coisa que eu te indico, o Ednilson, é botar um pneu tubeless futuramente. Cara, pneuzinho tubeless aí, cara, assim, ó. Ah, Júnior, mas pra mim, cara, o Urbano... Exatamente, mas Júnior tá indo pro teu trabalho, né? Ah, eu uso fita antifuro. Beleza, mas o pneu tubeless, além de basicamente não acontecer problema, principalmente nesse uso de furos pequenos, a bike fica mais macia, mais confortável, mais leve de andar. Então, essa é a minha única dica pra ti. Colocar um pneuzinho tubeless aí. Não precisa ser 2x10, pode ser 2x20, uma cravatura mais juntinha, né? Como o Phantom Elite da Shaoyang, né? Vai ficar bacana tua bicicleta, tubelessinho ali. Cara, vai ficar 100%. De resto, parabéns pela tua bike. E o nosso próximo aqui é o João Paulo, de Sorocaba, São Paulo. Saudações paulistas aí aos amigos de São Paulo que estão aqui assistindo o vídeo. E ele tem uma Specialized Rock Hopper 2020. Atenção agora! Quadro A1 Premium Buttage de alumínio, nome bonito, né? A Specialized sabe fazer nome. Suspensão ProShock Onix com trava no guidão. É a Epic com Fox Kashima barata, né? Eu falaria genérica, mas não é genérica. Isso não é genérico, tá? Porque, primeiro, que o Rock Hopper não tenta ser um Epic e a ProShock não tenta ser uma Fox. Então, não é genérico. E quem disse que isso é problema meu? Guidão Stout 760, mesa Zoom de 90, Selim Specialized Power Comp, canote Selim de alumínio, transmissão SRAM NX de 12V, K7-1150, Sun Race. Que merda, hein? Ai, 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 mas tá bom. Sun Race é bom. Sun Race, galera, assim, ó. Eu não critico. Eu só, quando eu falo, por exemplo, o cara botou um Deore 12. Aqui acho que a bike vem, não é original, né? Nunca que vai vir original com o Sun Race. Ou será que vem? Não sei, a Specialized é meio louca. Mas vamos só pra vocês entenderem. Quando o cara vai lá, pega uma Absolut Nero, né? Aí ele bota o Deore 12V, que já não deveria. Aí ele bota um K7 Sun Race ou qualquer outro. Porque o 12V Deore é a Miracle Spline e o cubo dele é um TX-505, né? Não faz sentido. Porque o ideal seria ele ter colocado o M5 e 100. Na verdade, o ideal não, o limite seria ele ter colocado o M5 e 100 com o K7 M5 e 100, que é padrão HG11, que tem o mesmo range do M6 e 100, basicamente, né? De 11V51, 10V51, não muda muita coisa. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Agora, se vai colocar genérico, cara, o Sun Race é muito bom. Sun Race eu já usei e realmente é muito bom. Corrente Sun Race, pé de vela e exam SX, coroa 32 dentes, frame T200. Nossa, NX com frame T200. A Specialized é uma piada, né? Às vezes. Cubo dianteiro e traseiro TX-505, olha só. NX com cubo Turney, que é o mais basicão da Shimano. Tudo errado! Pneu dianteiro Ground Control Sport e o traseiro é um Fast Track Sport. Peso aproximado 12kg. Futuros Upgrades. K7 Corrente XX1, não, mentira, que é zoeira. K7 Corrente SRA-NX, não acho que precisa, o SX já tá bom. Cubo Ardaq MT006 ou Novatec 042 ou Couser XM490 Pro. De todos aqui, o 006 é o mais condizente com a bicicleta, mas o mais condizente com a transmissão é o XM490 Pro. Então vai nele, tá? Coroa de 34 dentes e pneu tubeless. Mas, ô João Paulo, eu não sei, não tenho certeza absoluta, porque eu não sou expert em Specializer, não sou um Specializer, mas vou recorrer agora aos Specializers que me odeiam e sempre estão aqui assistindo, se, pra confirmar se esses pneus aí não são tubeless, cara, porque até onde vai a minha van ignorância, né, o meu conhecimento raso sobre Specializer, eu acho que esses pneus, tanto o dianteiro quanto o traseiro, já são tubeless, né. O aro, aí é outra pegada, não tenho certeza, mas eu acho que são. Então vai numa mecânica aí da tua confiança, né, e verifica. O pneu é fácil, porque geralmente tá escrito TLR ou TR ou no tubes, algo do tipo, na lateral, quando é tubeless read. E às vezes tá escrito, né, tubeless read. Então fica aí a dica pra te dar uma olhada na lateral do pneu, porque às vezes tu vai gastar sem necessidade, né. Então fica o meu conselho. Assim, o upgrade que tu quer fazer tá ok, sabe. Coroa de 34 dentes obviamente é gosto, o pneu, como eu disse, talvez já seja tubeless, então não precisa. K7 corrente NX não acho necessário, acho que o SX já tá demais pra Specializer Rock Rover. E o Cuber eu iria de XM490 Pro, que vai combinar melhor com a tua transmissão. Cara, parabéns pela bicicleta, né, bem coerente, bem bacana. Acho que tá, assim, coerente entre aspas, né, porque uma bike over com NX não desce na minha garganta, assim, sabe. Pô, nem tapered, né, cara. Ai, mas é isso aqui, tudo bem, cada um defende o que acredita, eu acredito que não faz sentido, tá bom. Mas a bike tá bonita, gostei da suspensão laranja, né, eu não gosto da suspensão colorida, mas acho que a bicicleta ficou bacana, assim. Ficou com um ar de bike até bem mais cara do que ela realmente é, né. Parabéns pela tua bicicleta e vamos ao último aqui de hoje, que é o Paulo de Arcos, Minas Gerais. Saudações mineiras aos amigos mineiros. Ele tem uma TSW com boost, suspensão RockShox de 820. Chega, chega, chega. Lembra quando eu falei lá atrás, na Absolute Wild, que algumas marcas estão colocando 120 em bike, hardtail, sem comportar, sem ficar bom, tá. Pra tentar enganar. Tá aqui o exemplo. A TSW, galera, assim, eu não consigo entender o que é a TSW. Porque, por exemplo, a Yukon GX, ela vem com GX, SX e NX e frame de 200, né. Que é ridículo, sabe. Dizer, ah não, mas também, né, Júnior, pelo preço que ela cobra, sim, ela cobra basicamente o mesmo preço que a OS 7.4, que é toda a SLX, inclusive os freios. Então, assim, galera, presta atenção, tá. Nem toda marca é sacana, mas tem marca sacana. E eu não tô falando só de bicicleta, tô falando de tudo. Então, galera, perde ali uma meia horinha pesquisando, uma hora que seja, vai valer a pena, tá bom. Segue essa minha dica. Guidão, X-Time 740, mesa X-Time 70, manopla Odd Chinese Democracy, que é mais falsa do que nota de 3 reais, né. Eu sei porque eu tive essa manopla e é, galera, assim, não sei nem porque que eu comprei. Eu comprei pensando, ah, acho que é falsa, mas talvez seja original. E nunca que é, né, porque, ódio americano, imagina a China vender uma marca americana, que tem que ser dos EUA, é fabricado nos EUA, tá. Ir pra China e aí ser vendido mais barato que nos EUA, é tipo assim, o frete foi negativo, né. Ao invés de a China pagar pro componente vir, ela recebeu pra poder vender mais barato. Não faz o menor sentido, né. Freys, RAM Level, TL, Disco Centerline, RAM, graças a Deus, Cubo Ardick MT-009, Aro TSW-T-10.000, Raio de Nox, pneu Shaoyang Phantom Wet no tubeless, pé de velho MT-500, coroa 34 dentes, corrente Shimano M600, K7 M600, 10-51, trocador M600, câmbio M600, selinto SIC, canote Hi-1, nossa, 450 milímetros. Pô, alto o canote, né, agora que eu vi, meu Deus, a galera fala, ai, Júlio, teu canote é muito alto, é. Olha o do nosso brother aí, tem 6 metros de canote pra cima. Mas tá dentro da inserção mínima, tá tudo certo, tá, deixa a galera criticar. Galera gosta de criticar, né, eu também gosto de criticar. Mas galera, vamos criticar menos e pedalar mais, né, o importante é pedalar, como eu sempre digo. Pedal zerar e peso úmido da bicicleta, 12,6 kg. Não entendi porque o freio leva o TL com transição Deore, né, geralmente quando as marcas usam, é comum transmissão SRAM com freio Shimano, mas transmissão Shimano com freio SRAM não é. Então dá pra ver que a bicicleta, ou ela foi montada, ou compraram de um jeito, mexeram ali e tal, mas tudo certo, tá coerente. Caramba, qualquer coisa assim, ó, que eu trocaria, deixa eu ver o que eu trocaria aqui, que eu até desisti da bicicleta, né. É, eu trocaria a suspensão, botaria a suspensão de 100 milímetros, pode ser uma Juid, pode ser uma ProShock. Galera, ProShock lançou a suspensão Boost, já valia a pena antes, agora então, eu não sei os preços, tá, tem que ver. Mas se seguir aquela linha de preço que ela costuma praticar, não tem suspensão pra bater custo-benefício hoje no mercado, tá. Porque, primeiro, na China, tudo tá taxando e taxando bem taxado, né. Então, suspensão, quanto mais caro o item, maior vai ser a taxa, obviamente, que é percentual. Então, galera, eu aqui no teu lugar, trocaria, botaria a ProShock Boost, dependendo do preço, mas 100 milímetros, cara, tu vai ver que a tua bicicleta vai mudar de água por vinho, assim, sério. Não é porque eu não participo de nenhuma seita que proíbe o uso de 120 milímetros, eu só quero que a tua experiência de uso na tua bicicleta seja o melhor possível. Beleza, por isso que, às vezes, eu critico algumas coisas. Leve como amigo, sabe, como um conselho de amigo, porque realmente quero que a tua experiência seja o melhor possível. Beleza, se tu chegou aqui no final do vídeo e ainda não se inscreveu, cara, o que tu tá esperando, irmão? Poxa, clica aqui, ó, Bike Mundo, essa bolinha, que tu vai te inscrever, tenho 20 geridos pra ti de cada lado, muito obrigado pela parceria e mais esse vídeo. No final de semana tem pedal, use sempre com elementos de segurança e pense, é melhor se arrepender de não deixar correr tanto a bicicleta do que se arrepender de não ter freado antes. Beleza, muito obrigado pela parceria, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.